No silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico assim sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa, não estou? Por que você não corre em mim? Tô me sentindo muito sozinho Eu só quero ser o seu dom Mas é que eu quero ser se estás bem Eu tenho os meus desejos e planos Sério apertos, só há pra você e mais ninguém Por que você me esquece e me some Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama e só quer da boca pra fora Por que você me engana ou não está dura Ei, 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 ei Onde está você agora? A gente gosta de nada que a gente muda Fala que me ama e só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está dura Ei, 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 ei Onde está você agora? Ei, 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 ei